Música Música Boa noite A questão da violência que a gente tem um assunto Eu gosto de todos vocês Se a mulher me perdi a gente está escrito na vida Eu me perdi a um índio da mídia Eu me perdi a tristeza, a vida é raça Renasça a última liberdia Eu me perdi a um índio da mídia Renasça, eu te julgar Já chegou o dia Tinha a sua vida, tudo que te faz chorar Tua me perdi a gente, pare de chacarar Chega de tristeza, não espere o sol chegar Simplesmente não, só Lâmina, pare de chorar Tua me perdi a gente, eu me perdi Você me perdi a gente, só Você me perdi a pessoa É por ti Bona, seu preferência Casa com a vida, só Quem tem me acabatado Já sabe o que faz, quem tá mandando um recado Sempre na vaga, não derrapa na tapa Renasça Eu me perdi ahovah, esse é escrito na Bíblia Renasça, eu te julgar Já subiu um dia E a tristeza, a vida é raça Que massa do dia e toda hora que já A vida aqui na terra não é fácil pra ninguém Simplesmente tudo pra mim Dê o seu dinheiro e sua cara zoou O que é isso? O que é isso? O que é isso?